Que isso? O que eu quero é farofa, o que eu quero é rap, o que eu quero é batidão, é música, característica da YG, a galera reclama, ah é a YG, faz o que todo mundo espera, sim, pra mim tá ótimo, você tem algo a reclamar? Manda no e-mail, ygoficial, naver.com, tá? Porque aqui não nos importamos, queremos farofa, dito isso, vamos reagir, a Forever do Baby Monster. Eu gostei muito do conceito hotel, porque me lembra o grande hotel Budapeste, ou alguma coisa assim, Baby Monster Forever em 3, 2, 1. Meu Deus, parece gigante isso, e ela parece minúscula. É a farofa. Amei os looks. Foi uma transição isso? Meu Deus. Como a Rion tem voz e o diva pop, né? Fofa, a parita ali. Vai. Será que a Rion vai participar desse também? Ou vai ser só a Aruka e a Asa? Vamos ver. Que isso? Que isso? O que foi aquele trem link da Chiquita? Gente, o refrão me lembrou uma outra música, eu nem tive tempo de processar. Eu vou lembrar, calma. O clipe tá muito bonito. Essa foi a parte que eu menos gostei. Esse pós-refrão, poderia viver sem ele, mas vou aprender a gostar. Realmente tem essa coisa meio... Noite. O que pro verão é muito incomum. Ela já tem a música pra terminar a show. Like, I'm gonna live forever. Nossa. É... Diferente do que eu esperava, mas ao mesmo tempo... Dentro? Não sei explicar. Gente, o refrão me lembrou... Tá me lembrando alguma música do Hairstyles? Por mais bizarro que isso possa parecer. As it was, talvez? Nossa, será que me lembrou as it was? Vamos ver de novo. 3, 2, 1. Esse conceito meio-noite não é tão comum assim pro verão do K-pop, né? Eles preferem coisas dia, sol. Então eu tô curioso pra saber como vai ser a repercussão disso. Esse comecinho é muito Dua Lipa Coded, amo New Rules. Mas eu amei esse instrumental. Tem um pouco de tudo. Dava até pra ser um instrumental de funk isso aqui. Ai, essa transição. O que rolou ali? Eu tenho que ver com calma aquela cena. Esse refrão é muito lindo, mas me lembra alguma coisa. Essa parte eu ainda vou demorar um tiquinho pra engolir. Mas desce com a música. Tem um rap insano agora. Eu acho que é as it was mesmo. O que é essa parte? Esse pré-refrão é uma delícia. Tá bem dividido, eu acho, né? Com todo mundo cantando bastante. Eu entendo o que eles quiseram fazer aqui. É uma coisa meio... Forever Young do Blackpink, com... Não sei. Pensando pensamentos. Meu Deus, elas estão arrasando muito aqui. Nossa. Eu gostei muito! Nossa, eu vou ficar bem viciado nisso. Eu fico viciado em toda a música do Baby Monster. Mas eu vou ficar bem viciado nessa. E aí depois eu já vou estar aclamando. Eu já vou estar aclamando essa parte. Esse instrumental aqui podia muito ser um funk. Ou eu tô viajando? Eu vou ter que escutar as it was do Harry Styles. Porque, gente, parece muito. Deixa eu ver. Baby, I was on a dream. Não é Harry Styles. Eu não lembro o que é, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Eu vou ter uma síncope. Mas eu gostei. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse lançamento do Baby Monster com a música Forever. Quase afoguei. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreve. Vai me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. E aí, gente.